Fala aí pessoal, tudo certo? Aí quem fala é o Matheus da DreamRail e hoje nós vamos aprender sobre enumeration. Enumeration, apesar de o nome, né, numeration, lembrar algo com relação a números, né, é importante toda vez que vocês ouvirem ou lerem isso daí, lembrar em uma lista, né. Então aqui eu vou mostrar na prática, né, o que já tem com isso. Se eu pegar esse skylight aqui, jogar, eu vou ter que ir source type e vou ter essas duas opções. Isso aqui, essas opções, isso aqui é um enumeration, tá. Beleza, agora que eu expliquei o que que é, como que nós vamos utilizar isso pra dentro da nossa programação. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é eu quero criar um blueprint em que eu vou escolher três formas diferentes e de acordo com a forma que eu selecionar através da minha lista, eu quero que ele mude o meu aesthetic mesh. Tipo, imagina que eu selecione um quadrado, eu quero que ele vire um quadrado, tá. Então, e vocês vão ver como isso é muito simples, tá. Então vamos lá. Vamos começar a fazer aqui. Primeiro vamos criar o nosso enumeration. Vou abrir, vou apertar o botão direito, né, vou em blueprint e vou selecionar aqui a opção enumeration. Agora vai me devir um nome. Vou colocar formatos. Só, qualquer nome. Aí eu vou abrir e vai aparecer isso aqui como se fosse tudo em branco. Até tem essa opção aqui, né, mas não vamos utilizar isso por enquanto. Aqui eu vou criar novos itens para a minha lista. Então deixa eu criar três itens porque eu quero três opções. Então vou colocar quadrado, quadros é meu sobrenome, quadrado, esfera e triângulo, salvar. Então eu tenho a minha lista criada, tá. Mas agora vamos colocar ela na prática. Vou criar meu blueprint, vector, aqui eu vou colocar objeto. Já, como eu tenho, como eu preciso ter um static mesh, eu vou adicionar aqui, static mesh. E como eu quero que eu mude as opções durante a edição, aqui, eu não quero que seja durante o jogo, tá. Eu vou trabalhar ele no construction script, né. Então, eu vou primeiro de tudo. Antes de tudo eu tenho que adicionar a minha variável. Qual é essa variável? A variável da lista, né. Então eu vou adicionar aqui a lista formas, né. Eu tô colocando isso no nome justamente pra não precisar, pra não provar que não precisa ser a mesma coisa. Formatos com formatos, tá. E aqui em tipos de variáveis, aqui vocês vão ver quando eu abrir, tem aqui enum, que é de enumeration, né. É uma forma carinhosa de chamar enumeration. E se eu clicar vai ter todos os enumeration que tem. Se eu for aqui embaixo, ó, já tem aqui formatos. Então eu posso selecionar ele, né. Tem outra forma mais fácil, né, que é só escrever formatos e já aparece. Então, ou seja, exatamente o tipo, o nome da variável, do tipo da variável, já é exatamente como a tua, o teu enumeration que tu acabou de criar. Beleza. Eu quero poder editar ele aqui. Então o que eu preciso disso? Eu preciso editar. Isso aqui não é arquivo, ó, deixa eu explicar muito bem, né. Vocês não vão ter que, ao colocar uma variável de enumeration, já falar que ela é editável, tá. É que, isso aqui eu tô explicando, é porque como eu quero que a edição seja no Construction Script, eu preciso que essa opção esteja a, a, é, com tick aqui, é, de verdadeiro, tá bom. Então, quer ver, ó, tanto que aqui, quando eu seleciono meu, meu blueprint, aí já aparece quadrado, esfera, triângulo. É só por causa disso, tá bom. Porque se fosse uma mudança durante o jogo, eu não precisava que fosse editável. Beleza. Agora eu quero que, como eu seleciono qual opção que é no meu menu aqui, né, eu quero que determinar, né. Pô, se for quadrado, eu quero que ele vire um quadrado. Se for uma esfera, eu quero que vire uma esfera. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um Get nele. Vou vir aqui e vou usar o que eu ensinei no vídeo anterior. Switch. Já aparece aqui. Esse download já aparece. Switch on formatos. E aqui ele já vai aparecer, ó. Quadrado, esfera e triângulo. Então a única coisa que eu tenho que determinar é falar o que eu preciso fazer com cada opção. Deixa eu pegar uma estere que mexe. Vem aqui, dá um set estere que mexe. Set estere que mexe, beleza. Então, deixa eu já copiar três vezes com o Ctrl W, bem rápido. Já selecionar aqui. Aqui, hein. Aqui, porque eu tenho que mudar. Opa. Assim. Assim. Assim, beleza. Aí eu vou vir aqui. Eu tenho... Como eu fiz o meu Starter Content, já... Quando eu criei esse projeto, tá com o Starter Content, então eu tenho essa pasta aqui chamada Shapes. Então eu já vou selecionar aqui, Cube, né. Vou colocar que é quadrado. Seria um cubo. Mas como ele tá selecionado, tá? Uma dica aqui pra agilizar. Eu posso estar colocado na setinha. Ele já pega. Então o próximo é esfera. E o outro é triângulo. Eu vou pegar essa pirâmide aqui. Cadê a pirâmide? Aqui. Então tá. Se eu der um compilar. Aqui, ó. Já virou um quadrado. Então, ou seja, já tá funcionando. Eu já sei que já tá funcionando. Mas só pra mostrar. Eu tenho um quadrado. Uma esfera. Triângulo. Tá? Então, isso aqui mostra como vocês conseguem começar. Já começam a conseguir criar, tipo, menus. Pro teus blueprint. Que vocês conseguem editar. E já fica isso muito mais organizado. E muito mais fácil na hora de criação de level. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Se tiver qualquer dúvida aí, pode deixar o comentário. E até a próxima. Valeu.